Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou com este Wii Remote Plus, caso controle de Wii, o Wii Remote, esse daqui modelo com o Emotion Plus Inside, então modelo que já vem com o Emotion Plus aqui dentro do controle. Estaremos abrindo esse controle aqui hoje nesse vídeo. Já fiz um vídeo mostrando como abrir o controle sem o Emotion Plus Inside. É praticamente a mesma coisa, mas vou mostrar para vocês como abrir esse controle aqui também para ficar mais completo, beleza? Então esse controle aqui, ele está com a entrada aqui do Nunchuck azul, bem provavelmente vazou pilha. Peguei ele já dessa forma e estarei tentando fazer uma limpeza para recuperar, quem sabe. Então vamos lá, esse controle já está sem a cordinha, está sem a tampinha de pilha, também já está sem a capa de silicone. Vamos precisar da famosa chave TRIWING, a chave em formato de Y. Então aqui para esse vídeo estarei usando a chave TRIWING 3.0. Se você tiver uma menor, tipo a 2.0, 2.3, 2. alguma coisa, você pode utilizá-la também. Então estou com a chave aqui. Nós temos quatro parafusos. Aqui atrás temos dois aqui embaixo, dois aqui no meio, bem no meio do compartimento de pilhas. Então vou apenas remover esses quatro neste momento. Beleza! Quatro parafusos removidos. Próximo passo que vamos fazer. Recomendo que vocês usem essas palhetas aqui. Veja só. Aqui o controle, nós temos dois parafusos no meio, dois parafusos embaixo. Então tem duas travas aqui em cima também. E essas travas, elas estão presentes aqui na parte de baixo da carcaça. Tem dois dentinhos na parte de cima que vão prender essa parte de cima aqui do controle. Então se eu quiser puxar ele não vai abrir porque ele está preso bem aqui. Então o que eu vou fazer neste momento? Tome bastante cuidado, porque se você quebra essas travas, pode ser que o controle fique aberto, né? Aqui em cima, pode ser que ele fique um pouco aberto. Por conta dos parafusos ele não vai abrir, você não vai conseguir abrir a não ser que você quebre, né? Mas não é o ideal. Então vamos com cuidado. Já reparei que controles brancos não costumam quebrar muito. Agora os controles coloridos, qualquer forcinha você quebra aqui esses dentinhos. Então faça com bastante cuidado. Então pego a palheta, vou vindo aqui com cuidado, desta forma. E aí veja só, você vai sentir uma certa pressão. E aí beleza, abriu. Veja só, vocês já conseguem ver essa trava que tem bem aqui. Do outro lado, né? A gente tirando de um lado, do outro lado vai ser mais tranquilo. Aí vamos fazer a mesma coisa. Beleza, então assim consigo abrir o controle de Wii. Agora eu gosto de virar de cabeça para baixo e apenas puxar para cima. Então veja só, nós temos aqui a placa do controle de Wii. Temos aqui os botões, né? Os botões não saíram. Vou apenas virar tudo aqui, ó. Veja só. Então a carcaça do controle de Wii está aqui, os botões. Essa daqui é a parte de cima da mira, né? Então, posso deixar de lado. Temos essas borrachinhas aqui, né? Que dão contato ali para os botões. Temos o alto-falante bem aqui. Então pessoal, aqui nós temos a placa. Se eu quiser remover a placa é bem tranquilo. Eu vou apertar aqui apenas o botão B, que ele vai ajudar a levantar, mas basta eu puxar aqui para cima mesmo, que ela já sai tranquilamente, né? Do restante da carcaça aqui do controle. Então aqui nós temos o motor de vibração, que já até começou a sair também, ele fica preso bem aqui. E pessoal, veja só o estado desse controle. Nós temos componentes danificados aqui já. Então assim, não sei nem se vale a pena fazer a limpeza para testar se vai funcionar, porque a situação aqui está feia. E aqui na frente também, aqui embaixo, veja só, está cheio de pilha vazada, tudo azul. Temos componentes oxidados. Então assim, acho que nem vale o meu tempo tentar recuperar isso daqui. Para mim já é um controle perdido. Mas aí então, se você quiser remover aqui, ó, o botão, né, B, vamos falar assim, que está aqui na parte de trás. Primeira coisa, vai remover o motor de vibração, basta apenas puxá-lo aqui para o lado. Tem um dente aqui, né, que segura ele aqui, basta apenas passar por baixo. Agora ele está solto. Repare que essa parte de plástico aqui, tem dois dentinhos aqui de cada lado. Se você abrir esse dentinho, empurrar para baixo, veja só, essa parte aqui sai tranquilamente. Então aqui nós temos o controle desmontado já. E veja só, pessoal, como que essa parte já está solta, né, quebrou. Então assim, pilha vazada faz acontecer isso com o controle. Por isso sempre recomendo, use pilhas recarregáveis ou pilhas alcalinas. Se você esquecer, pelo menos, né, se você esquecer a pilha no controle, pelo menos vai demorar um certo tempo a mais para vazar, né. Mas é bem provável que não vaze. Não use essas pilhas mais baratinhas aí, porque essas são mestres em estragar controle de UI. Se você quiser fazer uma limpeza no controle, pegue uma escova de dente, pegue um pincel. Primeiramente faça uma limpeza a seco para remover aí qualquer tipo de resíduo, né. Porque se você vier logo com álcool isopropílico, você pode grudar esse resíduo na placa, depois vai ficar mais difícil de tirar. Então depois aí sim você pode pegar o álcool isopropílico, burrifar aqui na placa, dar uma certa esfregadinha com cuidado e tudo, né. E agora, pessoal, vou apenas remontar aqui o controle. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar aqui essa parte da carcaça. Eu joguei todos os botões aqui mesmo para a gente ir desmontar do zero, né, mas não recomendo que você desmonte. Outra coisa, o controle tem essa parte transparente aqui, ó, que fica, né, correspondendo aí aos buracos aqui das luzes do controle. Se sair, repare que aqui tem vários pinos bem na parte do meio. Basta apenas colocar aqui de volta, ó, que veja só, já está no local certo novamente. Aqui agora nós temos o botão Power. Todos esses botões possuem, né, um formato diferente aqui ao redor, para você não colocar no local errado. Temos o botão Home, botão 1. E assim vou colocando aqui os botões de acordo, né, com o que for achando. O botão mais fica do lado direito, logo, com o controle virado, vai ser do lado esquerdo. E aí, beleza, todos eles colocados. Vou colocar essa parte aqui de cima também, né, da mira. Você pode colocar também já a caixa de som. O speaker aqui do controle, né. Temos essa parte aqui, vamos deixar bem aqui. Essa aqui, aqui embaixo, botões 1 e 2. Temos essa daqui também, para o restante aqui dos botões. Beleza, essa parte então finalizamos. Agora pego a placa. Para encaixar essa parte aqui, correspondente ao botão B, repare que nós temos um pino bem aqui, temos um buraco bem aqui. Basta apenas colocar esse pino ali nesse buraco, né, que ele vai se encaixar normalmente. Após isso, basta apenas apertar para esses dois ganchinhos aqui, nesses dois dentinhos, se encaixarem aqui na placa. E aí, após isso, apenas colocar o motor de vibração aqui no local certo. Então, com o controle já montado dessa forma, tenho aqui a parte de trás. Vou apenas encaixá-lo bem aqui. E aí, aqui, tem uma parte de baixo. Só não vire essa parte de baixo assim, venha desta forma, né. Você vai virar a parte de baixo da carcaça do controle para se encaixar aqui. Se você virar isso aqui, vai cair tudo. Então, basta encaixar no local certo. Beleza, ele se encaixando assim. Você pode reparar que vai ter uma certa pressão aqui, né, em cima. Apenas aperte com cuidado que ele vai fechar. E aí, aqui, nós temos o controle fechado novamente. É importante, nesse momento, que você teste, né, se os botões estão todos funcionando e tudo. Porque, às vezes, na hora de fechar, pode ser que alguma coisinha saia do lugar. Então, você não quer terminar de fechar o controle para depois ter que abrir de novo. Acho bom conferir aqui, que ainda não terminamos de fechar. Então, tudo estando certo, vou apenas colocar os quatro parafusos de volta em seus lugares. Beleza, está aqui o controle fechado novamente. Infelizmente, esse controle aqui não tem a conserto. Mas, se você precisou abrir o seu, espero que você consiga realizar aí o conserto, a manutenção, a limpeza que você desejou fazer no seu controle. Beleza? Então, pessoal, é isso que temos para esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, que me ajuda demais. Aos pouquinhos, vou postando os vídeos, né, de acordo com o que os itens vão chegando aqui para mim. Então, é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!